O cinema é a radicalização desse lugar do teatro de um público, porque você queria um olhar. Então você atinge o máximo da busca do teatro, dessa busca do teatro, que era um público. Eu tenho um olhar para qual autor faz. E o que me fascinou foi que, no meio das discussões todas, eu comecei a perceber que na internet estava se apresentando um lugar em que não existia um ponto fixo. Você tinha a quebra. Ali estava possível, era possível, com êxito. Mas, na verdade, não é nem com êxito. O modo de ser da internet é um modo em que você não tem um lugar fixo. Você tem a multiplicidade, você tem verbo, muito mais do que o caminho que via. Mas o que eu achei interessante, no caso do teatro que está na mão de câmera, talvez se tivesse mais câmeras e uma mesa de corte, para poder brincar, o ao vivo, a questão de ser ao vivo ali, eu acho que isso é o que me enquestra o teatro. Seria interessante, ouvindo você falar, eu acho que o teatro, a magia do teatro está em que há vários olhares. Ninguém direciona o seu olhar, como na televisão e no cinema, onde há uma câmera. No teatro, você olha para o ator que não está falando, você olha para o pé do outro, para a bunda dele, que está aparecendo. Por que não experimentar uma ideia em que cada um deles tem uma câmera? Cada um deles tem uma câmera, eles estejam assistindo e cada um direcione. E o internauta, ele escolhe lá, na hora de ele assistir, o que ele quer ver, de acordo com o olhar de quem tiver funcionamento. Isso pode ser uma inovação, em termos de se filmar. A diferença é que tem uma pergunta ali. Desculpa. A Current TV, que é uma televisão americana lá do Al Gore, eles fizeram uma experiência, agora tem várias que se repetiram, mas era interessante. Eles chamaram as pessoas para levar câmeras no show de, quem era esse show? Não lembro de quem era, de uma banda famosa, grande e tal. Pediram para as pessoas cada um filmar aquela determinada música, do jeito que eles fizessem, da forma que fizessem, e mandassem essa imagem que eles tivessem filmar para eles lá. E eles editaram essa música usando pelo menos um fotograma de todas as 230 câmeras que mandaram a coisa para lá. Então tem coisas sobrepostas, a construção da leitura coletiva feita de uma forma sobreposta que é super divertida e interessante. Aí já entrando um pouco mais na cultura digital, se essas imagens todas filmadas forem liberadas num banco de imagens com licenças abertas, sem essa merda de direito autoral, que estava acordada em tudo, isso torna essa leitura tua possível, porque cada um vai lá, busca e faz e remixa como quiser. Ou seja, na verdade, nós estamos falando de um potencial inacreditável que existe num banco de imagens que puder ser livre e disponibilizado. Se houver um banco, você imagina, pensa um pouco, num filme de longa-metragem, o cara vai e edita, mas se ele disponibilizar tudo para o outro editar, não fudeu não, pode ser maravilhoso, mas aí as pessoas vão lá e cada um edita o seu filme. Então é isso, mas isso é uma encrenca que está sendo discutido agora. O que impede isso de acontecer é a doença do autor e da consequente ideia de que qualquer coisa é pirataria. Vamos falar que eu assisti a leitura de vocês no máximo, aquela segunda dramática. E foi uma outra visão. Em vários momentos eu me peguei olhando para o vídeo, para ver uma outra visão daquilo que eu já tinha assistido. E eu acho que a gente está num momento de experimentação. Eu acho que a gente não tem que entrar numa barca de conceitualizar. Eu acho que está ainda, apesar desses dois anos de trajetória, de processo, ainda não se conceitualizou o que se é isso. E sim da gente junto, desse grande grupo, trocar e experimentar. Mas é louco que sugere muita coisa. E passou pela cabeça não só essa proposta que vai ter na quinta ou sexta-feira, de todo mundo com essas câmeras e tal, mas de repente de os atores se filmarem, ou então de ter uma intervenção não só de perguntas via chat, mas de repente uma webcam, passar por uma teleagem, uma webcam ligada e um participante lá na rede virtual participando, uma interação maior. Nossa, isso já é muita coisa, é muito louco. A velocidade com que tudo isso entrou, e sobretudo a redução do preço, as câmerazinhas de 300 dólares estão fazendo um estrago da porra. É um negócio inacreditável. Câmerazinhas de 300 dólares, isso aí é um trampolho. Ele já está tendo um monte de câmeras minúsculas fazendo coisas inacreditáveis. Isso, essa velha coisa brasileira de uma câmera na mão e na cabeça, agora é fato. A gente invade o espaço de vocês, a gente conhece cada detalhe, cada coisa assim, dá um gosto de que é mais real. Digamos que ele quebra a quarta parede no teatro, ele quebra o espaço entre ator e plateia, ele corta esse véu, é muito legal. Você está querendo dizer como será a simplicidade dentro desse fórum aqui, tudo junto ao mesmo tempo, aqui agora, que é a internet, como que fica a simplicidade eventualmente lá? Isso, e o vazio fica onde? Sei lá. Mas é uma boa pergunta. A gente já pode até ir embora. Isso é uma boa pergunta. A gente já pode até ir embora.